Hoje trago ao canal um produto muito especial e muito importante para o canal, um microfone. Mas não é um microfone qualquer, este foi considerado o melhor microfone do ano pela RedDot e é o Elgato Wave 3. Os criadores de conteúdos conhecem bem a marca Elgato, que é atualmente uma das marcas que produz os melhores equipamentos para os youtubers e criadores de conteúdos profissionais. Nas próximas semanas vou trazer-vos sobre este microfone o unboxing, demonstrações, testes, comparação com outros microfones, análises e opiniões sobre este microfone, para ficares a conhecer tudo sobre este microfone. Mas antes, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas e podes esperar aqui no canal muitos conteúdos produzidos com este novo microfone. Agora com o unboxing feito do Elgato Wave 3, vou fazer uma pequena demonstração, mostrar como monta, como grava e vamos ver também a qualidade. Para isso vamos começar por ligar o cabo USB, que temos aqui, vamos ligar a ficha USB-A no computador, que está aqui deste lado, então ligamos. Agora vamos ligar a ficha USB-C no microfone. Temos que virar o microfone, a ficha está aqui, ligamos no USB-C e já temos aqui volume, já temos aqui as opções, vamos alterar para a opção de microfone. O computador já detectou o microfone, só temos que abrir aqui o Audacity, por exemplo, vamos fazer um pequeno teste. Portanto, tudo o que tem que fazer para ligar é conectar o USB no computador e o USB-C no microfone. E ele está pronto a utilizar por USB. Vamos primeiro fazer aqui uma alteração, portanto, vamos aqui a áudio, dispositivo de gravação, vamos escolher o microfone Elgato Wave 3, porque ele tinha selecionado o microfone do computador. Escolhemos e agora já temos selecionado este microfone. Para gravação temos aqui várias intensidades, por isso é que podemos controlar aqui a rodar. alteramos a intensidade da captação, temos volume 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos então começar por fazer um teste. Vamos reduzir, vamos meter aqui a meio, na posição 4. Iniciamos aqui uma gravação. Então, esta é uma gravação com o microfone Elgato, na posição 3. Agora vamos reduzir. Está na posição mínima, não soube nada. 2, posição 3, posição 4, já soube melhor. Posição 5, mais intensidade. Posição 6, houve-se muito mais alto, quase a estourar e no máximo. Esta é uma distância de 2 palmos do microfone, a falar normalmente, mas na posição máxima. Portanto, podemos adequar aqui a intensidade que queremos da captação do microfone. Tão simples como isso, conectamos o microfone ao computador, conectamos o cabo USB ao microfone e escolhemos no programa que estamos a utilizar a captação de áudio que queremos com o microfone Elgato. Este foi mais um vídeo sobre o microfone Elgato Wave 3, mas vão haver mais vídeos sobre este microfone. Vou abordar tudo sobre este equipamento, desde o unboxing, ver o que vem na caixa, demonstrar como funciona, como conecta, testes de qualidade de áudio, comparação com outros microfones, análise e opinião. Para ficares a saber tudo sobre este microfone e poderes decidir se este é o melhor microfone para ti, porque o preço é elevado. Caso não tenhas reparado, esta parte do vídeo está a ser gravada com o Elgato Wave 3. Então, subscreve ao canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas, mete um gosto no vídeo e, se tiveres alguma questão sobre este microfone, escreve nos comentários. Estáris.